Olha o que que é fé e carisma. Pode vir aqui, família, que é da cruz. Eu quero já mostrar pra você o que é fé. Não sei se você não adora, eu orando, não é exato. Quem viu? Vocês viram? Olha o que que é fé. Vou te mostrar através de uma criança. O que que é fé, tira um pouco a massa, não é isso? Você fala... Conheço, fala aqui pra pastor, fala aqui pro pessoal. Você que quer ir na igreja pra quê? Pegar na cruz. Pegar na cruz? Por quê? Porque a gente fala na cruz. Ele falou pra cá só. Ele falou pra só que ele quer tocar na cruz? É, ele quer tocar, a gente veio na TV, ele falou, pô, me leva porque eu não vou parar. Porque eu vou ficar lá na cruz. Um caroço que tá na minha barriga. Porque ele não sabe o que dizer o nome, né? Era uma R no rio. Ele tinha um caroço na barriga, né? E aí ele assistiu um programa e falou pra senhora que queria vir tocar na cruz. É, a gente assiste toda tarde, né? Aí ele botava pra nos ir lá, né? Na igreja da oração, aí ele também vai ganhar, né? Aí ele começou, ele falou, eu e ela e ele. Me leva pra igreja, eu quero pegar na cruz. Porque eu não vou fazer cirurgia. Tocou na cruz com fé? Sim. Aonde era? Apertei. Olha, tá apertando a força. Apertei. Cadê a dor? Sumi. Ficou onde? Na aqui. Amém, gente? Não é? Apertei. 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 Que Deus faz. Usou o pequenino de fé. Esse menino é de fé. Esse caro é de fé. E que essa fé sirva para despertar a fé de vocês.